oi caramba eu fico de nervoso cara olha eu fico nervoso mano a comida vem na vem na garganta assim a garganta sim up the hill riding the rumble strip really nicely filling that second outside zone as well e aí gurizada para quem não me conhece meu nome é adriel machado e esse é meu canal de drift virtual e aí pessoal tava com saudades campeonatos hoje é o novo dia velho já já tô até entrando na pilha já para quem não não acompanha o canal né eu corro aí no campeonato mundial que tá ali ó meus antigos carros chevette ômega que eu ando na vdc o campeonato mundial de drift virtual tem tem o edc agora também tem mais outros aí mas o mais importante é a vdc onde todos os melhores pilotos andam então pessoal a etapa agora em atlanta e eu tô com um carro novo né o silvia s15 como quem que me acompanha já tá ligado e daí a gente vai dar uma dar uma treinadinha aqui ontem eu já treinei 130 voltas ontem aproximadamente e é isso aí eu acho até que não foi muito treino não tem que treinar um pouquinho mais então hoje agora é nove e quarenta da manhã a etapa começa uma hora da tarde eu não me engano então vamos treinar muito até lá e bora ver o mapa primeiro então pessoal já vou começar aqui dando uma mostrada nas regras que houve alterações importantes aqui primeira coisa é a qualificação não é mais linha ângulo estilo é linha ângulo e impacto não não é demolition derby eu acho mas é que é o que a gente desce aqui ó a linha vai valer 60 pontos o ângulo 30 pontos e o impacto 10 pontos outra coisa que eles falam aqui é que não vai ser dividido em setores a pista mais o juiz de impacto por exemplo ele vai ver o impacto durante a volta inteira vai dar 100 pontos e esses 100 pontos vai ser multiplicado por 0,1 para ter um total de 10 né o de tudo de ângulo a mesma coisa vai vai dar de 0 a 100 e daí vai ser multiplicado por 03 a nota dele para dar os 30 pontos e o de linha 60% da nota carlinha ficou ficou fundamental aqui é ele ele fala isso aqui tá o ângulo fala que o juiz de ângulo vai ficar olhando é bastante isso se o pilotar mantendo o ângulo se não tá mexendo muito a roda e o impacto ele basicamente ele vai dar vai dar nota aí se o cara fica com o pé no fundo se ele balança menos o carro se ele não usa muito freio de mão pé no freio é esse tipo de coisa é basicamente e ele fala aqui ó a ênfase dessa categoria é de premiar os pilotos agressivos né e que tem o que demonstra um controle total do carro interessante vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui daí a parte de batalha não mudou nada e a gente vem aqui para qualificação aqui para o caramba lá para o mapa da pista não tem mais o mapa de qualificação né dos setores agora é só o mapa de batalha mesmo digamos assim então a gente vem daqui pode frear daqui até aqui isso é fundamental cara se você errar você continua freando você espalha aqui ó freando que eu falei no vídeo anterior pé no fundo então aqui tem um clipe Point um esse clipe essa zebra aqui ó a gente não pode quem vai de piloto líder de qualificação não pode passar na zebra eles falaram isso não tá escrito aqui mas no mas já foi falado e no briefing eles vão repetir Clipe 2 aqui ó eu posso pegar zebra só subindo descendo não posso né quem tá na frente Clipe Point 3 a todos todas as zebras externas né que vou passar com a traseira do carro pode usar tranquilo aqui eu tenho a zona de frenagem muito importante principalmente em batalha e é uma zona meio curta então aqui eu tenho que frear aqui para aqui já tá acelerando é fundamental isso aqui também tem tem gente continua fazendo correção até aqui assim ó não é interessante é no fundo e faz a volta aí na descida é não pode pegar a zebra aqui não pode pegar zebra aqui com a frente do carro e a traseira pode usar essa zebra e essa zebra vamos ver vamos ver né eu eu me liguei agora só que não é dividido em setor mais vamos vamos dar uma treinadinha e ver se vai dar certo esse negócio aí então pessoal tá aqui o Silvia S15 ah agora dá para ver o neon no outro vídeo não dava de ver o amarelão quer dizer dourado né é para ser um strobezinho só para dar aquele grau e e a gente vai andar aqui vamos lá tô no servidor oficial na pista de Atlanta então aquele mapa que vocês viram é dessa pista aqui ó então vai lá vai faz aquele retornão lá e volta beleza vamos enrolar muito aqui não vamos para o treino então eu andei ontem como eu já falei ou pera aí vou escutar o carro ligando ah ah o gráfico não tá muito bonito eu tive que baixar bastante o gráfico que o VR consome muito o computador tá meio anoitecendo aqui no seu servidor vamos lá hein vamos a primeira volta depois de vários treinos ontem eu gosto de fazer isso sabe tipo uma volta que eu não posso errar como se fosse a qualificação ah não tem que colocar o meu setup né velho esse setup aqui ó o freezer pegou de um outro negócio aqui ó quem quiser fazer o meu setup aí no carro que eu lancei para download só pausar o vídeo e achar beleza achar não só configurar o clima tá tá zoado hein eles falaram que na qualificação vai ser de dia e tal e conforme vai avançando vai anoitecer igual acontece na etapa da fórmula Drift real aqui vamos lá ó sem errar já errei aí só entrada que é difícil vocês viram o resto foi show de bola vamos vamos supor que aquela foi a qualificação qualificação agora qualificação volta 2 hein bora lá e aí ia dar ruim de novo é preciso treinar mais rapaziada tá louco aí um aqui de boa e eu não 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 tá feio de ver hein feio de ver e eu vou treinar mais aqui quando chegar um pessoal Vou treinar batalha Eu vou treinar só na frente primeiro E daí eu volto com vocês pra mostrar um pouquinho de treino de batalha também Então bora lá rapaziada Aqui tem que atropelar os malucos aqui Já deu uma noitecida No seu servidor Isso é meio ruim porque na hora da qualificação Não vai ser a noite assim Olha, vamos treinar aqui com o homem, Alan Hines Vencedor De 2019 Da VDC 2020 ele não correu algumas etapas Senão acho que ele teria vencido também Venceu o EDC Que é o outro campeonato mundial O prêmio é até um volante Cacabulosão lá, um direct drive Porra, larguei mal A gente busca Como que vão? Foi legalzinho essa, hein Vou mais um de perseguidor Ah, quem é esse, Dani? Vocês não querem ver eu liderando, não Agora Carro quase igual Que é da mesma equipe Rhys Totherson Da Inglaterra Ai, caramba Essa zona de frenagem é complicada, pessoal Tem que frear antes do cara, meu Não pode Querer frear junto que bate Até deu um acidente assim Lá na Ultimate, né Lá em São Paulo O Eric Medici E o Guilherme Winand Bateram E... O Eric Medici Tava muito perto E quis frear junto Mas o... O ideal é o perseguidor Já frear um pouquinho antes Senão Difícil dar espaço, viu Dá espaço não Dá certo, né Alan Heinz vai me seguir agora Bateram 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 Tô vivo Jogou pra fora É, essas internets aqui é complicado A gente que é brasileiro sofre aqui Brasileiro, australiano, japonês Sofre Não tem jeito É longe, cara Do servidor Não tem milagre O pessoal me fala Ah, vai Vai atrás do Exit Lag Não sei o que Eu fui atrás Não tem pra ser do Corso E outra Também se baixar um pouquinho Não vai fazer milagre não O negócio é longe Mas... Vamos ver, né Vou liberar o som aqui Vocês vão ouvir o João Vitor Rode E o João Junks Que também andam na VDC Alô Alô Sucesso um pouquinho Tudo mais ou menos, né Eu tô gravando, hein Dá um oi pras cameras Opa Salve, salve, rapaziada Cadê o Rode? Tá aí, não? Não, acho que não Foi comer? Acho que sim Eu acabei de comer Tô ficando com fome Vou descansar um pouco agora Não vai correr de barriga cheia Que dá congestão, hein Não, eu vou descansar um pouco Eu tô zoando Dá, mas dá ruim, né Fica ruim, né Eu fico de nervoso, cara Eu fico nervoso, mano A comida vem na garganta Assim, ó Garganta, sim Então eu tenho que comer bem pouquinho O pessoal pensa que virtual é brincadeira, né Não O negócio aí causa depressão, cara Eita, pega Cortei a grama ali Tava muito alta Dei uma paradinha Ficou chic Essa chicane não vale nada, né Cara, pois é Eu também percebi isso, cara Não, ela não serve pra bosta nenhuma Cara, tem uns caras que saem Redaço ali, né Tá, pega Deu um travadão aqui Vamos buscar, mano Vamos buscar Vamos buscar Agora esperar a minha vez aqui Vamos mostrar os carros Não sei se vocês gostam 14 Um Mark II Chase Sei lá o que é Mais 15 Esse aqui é os juízes E eu Olha que bonitinho Um BMW E um 180SX Ó, de um português Luciano Luciano Carneiro Legal, hein Tô assistindo a live E aí Tô assistindo a live Tá, tá E aí Tô assistindo a live Cara, tem 10 pessoas tiraram Acima de 90 E as outras 20 22 Estão entre 86 e 89 É muito Muito pouca a diferença Que tá acontecendo aqui Vamos lá Vamos fazer uma voltinha segura Garantir os pontos 1 You ready? Entrada feia, meu Deus Fiz a pior coisa que dá pra ser feito, que é fazer a primeira volta ruim E caramba, agora eu tenho que ir, sei lá, se eu arriscar posso piorar a situação? Cara, a nota de corte tá muito estranha essas notas Todos os juízes estão andando de 0 a 100, não é igual, sei lá, tá diferente E tem muita gente andando, acho que tem 60 e poucos andando hoje Vamos ver, vamos acertar aquela entrada que foi nojenta Acertando ela já é boa parte do caminho andado Quando você está listo Ah, ainda foi estranho. Oh, meu Deus do céu. 2.7. Ele quer ir para o top 32 de batalha hoje. Better no iniciante. Smooth across that first inside clip. Grabs that second one as well. And all the way up, riding the rumble strip to the yellow line. Smooth line here, pouring on the angle. And on the throttle is Adriel Mercado. And finishing it outside. 3 km de treino. É bastante, né? Mas eu vacilei. Erro meu. E daí fiquei... Vamos ver aqui, ó. O que que é embaixo, velho? Tá feio de ver o trem aqui. Cadê? Aqui, ó. 40º de 63 carros. Fiquei entre os últimos, velho. Meu Deus. As notas estavam muito iguais, ó. Por exemplo, se pegar... 66, que foi a minha nota, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 66. 66, se for pegar o 66 até o 67, olha o tanto que tem, do 67 até, opa, 80, ó, meu Deus, 87, né, 88, 89, e assim vai, 90, caramba, 90 e poucos, então, foi vacilo mesmo, 42, o Guto, que é brasileiro, Augusto Ferreira, ficou em 43, João Junques ficou em 40, aí aqui ficou o que classificou, né, o Vitor Alves, que é o atual campeão da Ultimate, e o João Rode, entrou ali na beiradinha, ó, em trigésimo, é, então, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção, vocês que viram a minha volta, eu vou mostrar a nota do melhor classificado, que é do Ericas Churkus, e vou mostrar a volta do pior classificado, que é do Caleb Dauphine, e daí vocês vêem como que é a diferença aí, pra minha nota, pra minha volta, né. É, rapaziada, como vocês viram na comparação aí, já é outro dia já, já é domingo, hoje que eu vim terminar aqui o vídeo, é, cara, o que que eu tenho que fazer agora, é, treinar mais com o carro, com certeza, treinar mais, faltou um pouquinho de treino também, como eu fico gravando vídeo e etc, não tenho, eu tenho meu trabalho, não vivo disso, então, não é, eu não consigo treinar tanto, quanto eu gostaria. Outra coisa, trabalhar mais essa questão do, do nervosismo mesmo, faz oito meses que eu não ando, então, eu tava meio ansioso ali pra, pra estrear o carro, não foi como eu desejava a estreia, né, mas como vocês viram aí, o nível de competição aumentou muito, o pessoal vai, vai falar, ah, eu andava melhor de Chevette. Na época do Chevette, tinha uns 30 pilotos a menos, não sei o certo quantos, mas eu acho que era aí nessa faixa de 30 pilotos a menos do que tem hoje, ou seja, é, cada, cada ano entra pilotos novos e saem os pilotos ruins, digamos assim, né, então tá cada vez mais difícil, é, com o Chevette eu fiquei em décimo colocado, com ômega vigésimo, alguma coisa, e esse ano, vamos tentar melhorar, é, tentar desenferrujar aí, beleza? Uma coisa que eu achei muito legal, eu não acompanhei toda a live, mas mesmo eu caindo fora, o pessoal mandando mensagem de apoio na live, ninguém falou nenhuma merda lá, achei isso bem bacana, muito obrigado pelo apoio de vocês, tinha muita gente assistindo, eu, eu vi uma hora lá pelo YouTube, tinha mais de 900 pessoas lá assistindo, se eu não me engano, depois que eu perdi, saiu bastante, mas fiquem lá assistindo, né, não é, não vai só pra ver eu não, vamos prestigiar aí o campeonato, é, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de todos, queria, sei lá, passar essa mensagem aí pra vocês que eu vi isso ontem, é, muito legal mesmo, e agora é treinar, treinar e tentar me adaptar a esse critério de julgamento, e eu não acho bacana esse critério, não gostei, porque eu como juiz, se eu, quando vou julgar qualificação, eu jogo um critério, né, por exemplo, eu julgo ângulo, geralmente, já é difícil, imagina julgar todos os critérios juntos e dar uma nota só, pra mim isso é um retrocesso, é da forma que era feita há 10, 15 anos atrás, então não acho válido esse critério de julgamento aí, mas, se tá fazendo assim, a gente só tem que correr e ficar quieto, mas é isso aí, espero que mesmo eu não qualificando, vocês tenham gostado do vídeo aí, vamos pra próxima etapa, acho que é dia 18, é daqui 15 dias, algo assim, eu vá melhor, e vamos lá, beleza? Curtam, like, não se esqueçam, se inscrevam no canal se não é inscrito, e até o próximo vídeo, falou!